Olá, bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou o Aletrager do Casal Super e hoje, neste vídeo, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma forma de corrigir o corte torto de uma forma muito simples. Às vezes, o corte torto não é causado por um problema físico, não é causado pela sua impressora, nem tampouco pela silhuete e equipamento, mas sim pelo software, por não observar algo tão simples ali nas configurações e deixar isso passar batido. Hoje eu vou mostrar uma coisa que talvez você ainda não tenha visto aí pelos vídeos dos colegas aqui no YouTube e eu vou mostrar em detalhes. A gente começa mostrando para vocês essa tela aqui, onde a cliente mostra para a gente que o corte dela está super torto. Com base nessa tela, a gente já começa a suspeitar que existe algo ali que não está certo. Se você é mais entendido ali do Silhouette Studio ou mesmo do funcionamento da máquina, você já pode ter uma falsa impressão de que provavelmente a base não entrou corretamente na máquina. e isso daí já é um sinal. Porém, não é um problema físico. Olha que engraçado. O problema desta cliente aí, desta tela que vocês acabaram de ver, desse resultado ruim, não está na falta da colocação da marca de registro, não está na questão da base, mesmo a base tendo um pouquinho abarroada aí, como vocês viram, não está por conta da impressão talvez deslocada, por estar usando uma impressora que não puxa aquela gramatura de papel, e a gente vai conversar isso em outros vídeos. Isso daí está, porque ela está usando a versão 4.5 do Silhouette Studio. Essa versão abriu um precedente para a gente diferente, porque agora eu vou mostrar para vocês a tela do Silhouette Studio e vocês vão reparar que tem algo diferente aqui nessa tela. Aqui no Silhouette Studio, vocês vão reparar que a partir da 4.5 nós temos uma situação um pouco diferente daquilo que a gente tinha. Então, na hora que a gente entra na configuração de página, a gente tem o modelo da máquina e o tipo de alimentação. A gente não tinha isso na 4.4. Isso aqui foi implementado no Silhouette Studio por conta do Auto Feeder, do alimentador automático. Então, isso daqui pode gerar um problema. Se eu deixar ele assim, Auto Feeder ativado, repare, a gente não tem a base de corte no item 3. E aqui na nossa tela central, o nosso trabalho não está aparecendo também. Então, o que vai acontecer? Mesmo que eu carregue a base de corte, mande cortar o material, a máquina não vai dar essa puxada. E vamos ver a diferença de novo. Essa puxada aqui, vou dar um close aqui para a gente enxergar. Esta puxada, vamos desenhar para ficar ainda mais fácil. A máquina não vai dar esta puxada aqui. E aí, o que vai acontecer? Todos os cortes que deveriam, vamos ativar as marcas de registro aqui para vocês enxergarem. Vamos desenhar alguma coisa qualquer aqui. Vou colocar uma estrelinha aqui. Então, esta estrela, vamos dar a cor até para não misturar, que aí fica mais ilustrativo. Então, eu imprimi lá no meu papel, mandei cortar. Se eu mando cortar corretamente, a máquina vai puxar tudo isso aqui, que eu estou sinalizando em vermelho, vai procurar as marcas de registro e vai trabalhar. Agora, se eu simplesmente colocar que o tipo de alimentação é o autofeeder, onde a gente não usa a base de corte, o que vai acontecer? todo esse tantão, ela não vai puxar. Ela já vai pegar a base direto e a nossa estrela vai acabar cortando aqui. Vou mostrar aqui para ficar bem ilustrado. Ela estava lá, ela vai cortar aqui. Então, veja a diferença do processo. Esta é uma situação que tem que prestar muita atenção. Tem a versão 4, você está com a versão aqui, 4.5, pode ser a 180, pode ser qualquer outra versão, obrigatoriamente, você tem que prestar atenção aqui. Agora, se você quiser desinstalar essa versão e colocar a 4.4, não tem segredo. É bem fácil de fazer. E como que eu faço esse processo? A primeira coisa, a gente vai no adicionar e remover programas e tira a versão 4.5. Se você não remover a 4.5 e tentar colocar a 4.4, simplesmente, na instalação da 4.4, ela vai falar, olha, encontrei uma versão mais recente e não vou instalar, interrompeu e tchau. E aí está outro segredo. Então, você tem que remover a versão 4.5 pelo seu sistema operacional, pelo seu Windows. Depois, tem mais um truque nesse vídeo aqui, bem bacana, que é aonde estão as versões antigas. Muita gente se perde. Calma lá que eu vou mostrar para vocês. Aqui, no site da Silhouette American, a gente vai clicar em Software, Get Software, não deixa traduzir, tá? E a gente vai clicar aqui, ó, no Learn More, saiba mais, não deixa o tradutor automático do seu Windows, do seu navegador trabalhar. Clicou, aqui embaixo, Download Legacy Version, as versões antigas, clicou aqui, pega aqui, 4.4, 945, baixa ela, instala, tá? Desde que você tenha tirado a 4.5. Se você não tirar, não vai dar certo, beleza? Se o teu navegador estiver traduzindo, provavelmente aqui na barrinha, aqui no canto, vai ter uma opção para, de tradução, que você vai clicar para evitar que a tradução aconteça, tá? Presta atenção nisso para dar certo. Com essa dica de hoje, com essa dica deste vídeo aqui, você já consegue eliminar uma das muitas possibilidades ali de corte torto acontecendo aí nos seus trabalhos. Lógico, existem outras possibilidades e se você quiser saber mais, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber as notificações. A gente tem live toda semana onde eu e a Pri tiramos as dúvidas de todo mundo das máquinas Cricut e Silhouette, tá bom? Então, fica aí a dica, espero que tenha gostado. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto para a gente, para incentivar, compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu!